E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês como eu monto a minha gaiola de tarim na época de reprodução. A gaiola da fêmea. Tem aqui uma fêmeazinha duplo diluída. Ela já enxugou muda. Espero que daqui a uns dois meses ela já possa estar entrando em postura. Sou apaixonado por essa guria. Linda ela, né? Então, os gaiolas, tipo canário de ferro, porque eu acho fácil a higienização, eu acho fácil a passagem aqui, que ela abre essa lateral de cima toda, né? E limpeza, né? Desde já é bom limpar a gaiola com cloro, deixar tudo limpinho, puleiro, gaiola, ninho, comedores, bebedores, tudo que o passarinho tem acesso, é bom. Então, começa pelo quê? Eu uso um TNT envolvendo o teto e a lateral da gaiola, certo? Eu uso o ninho perto da porta, onde eu tenho acesso ao ninho, ela está tirando, ela está olhando para ver se tem ovos, se os ovos estão cheios, fecundados ou não. Então, puleiros, eu boto um alto perto do ninho e um baixo. O alto perto do ninho é na ideia de 15, 16 dias por aí, o filhote já está querendo sair do ninho, então ele pula ela já aqui para o puleiro. Não é isso? O último filhote saindo, eu já tiro o ninho para a fêmea não entrar em postura, para se preocupar em criar os filhotes. Filhote esse que vai estar no puleiro, já vai ter aqui uma unha com a farinhadazinha, já para ele treinar. Comedor interno, eu não uso comedor externo, pode causar acidentes, passarinho é pequeno, pode fugir. Então, não uso, porém, eu boto em forca gato. Do outro lado, puleiro baixo, água, bebedourozinho, eu uso um grid mineral com uma farinha, farofa de casca de ovo, de preferência ovo de capoeira. Ajuda a fêmea a formar a casquinha do ovo. Usa aqui um disco de algodão, eu prefiro usar esse disco, que é um disco mais compacto. Quando o passarinho vai tirando, vai tirando, passear para aprontar, para rodar ninho. Usa estopa, tudo isso preso com pregador de roupa, que aqui a gente usa pregador de roupa. Então, a fêmea indica que está pronta, quando está puxando já o algodão e puxando a estopa. E claro, levando para o ninho. Lá atrás, não sei se dá para ver, eu uso um suportezinho de couve, ou de sementes, como a galera chama. Eu boto uma folha de couve, onde ela passa em torno de dois dias, e a fêmea fica se alimentando dessa folha e alimentando os filhotes. Então, é isso. Basicamente, essa é a minha gaiola. Puleiros distantes, onde a fêmea pode estar voando muito para todos os lados. É um passarinho muito ativo, tem que ter voo para ela, para desenvolver. Gaiola, aqui é uma de quatro comedores. Porém, eu acho melhor a de seis comedores, que é bem maior. Imagina só, uma femezinha dessa, sozinha, colocando quatro ovos, nascendo os quatro ovos, e quatro filhotinhos junto com ela voando na gaiola. Então, eu acho melhor a gaiola de seis comedores. Mas, essa aqui também dá certo. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado aí, nas ideias. É assim que eu monto, é assim que dá certo. No fundo da gaiola, é claro, aquele papel, né? De supermercado, a femezinha já vai se entretendo, vendo os preços, como é que está o mundo lá fora. Não é isso? Galerinha, obrigadão aí pela atenção, por ter assistido o vídeo. E vamos ao sucesso aqui dos danados. Eu quero muito o filhote. Valeu!